Xalene! Xalene, mulher, volta! Ele deu um carro! Eu acredito não, meu Deus! Ele deu um carro! Pessoal, cheguemos em Perangos. Eu não vou mais votar nele, não. Ele não vai ganhar, não. Não, aqui tá bom, menina. Essa é o peso que eu não ensino ninguém. Não faz limar, menina. A laranja, a laranjinha é mais tosse que meu e mais gostoso que as costas da lorinha. Tá bom! Cuidado, vai de novo! Eu tô pedando pra menina lei. Tá. Vou pôr o máximo que eu tô sentindo. Amor, eu tava empurrando! Meu Deus! Trabalhar no orfanato, odeio crianças. Olha aí, irresponsável! Olha aí, irresponsável! Tá aí, irresponsável! Viu, irresponsável! Viu, irresponsável! Tá aí! Tá aí, irresponsável! Vai fazer isso! Vai fazer esse que faz! Temos o grande, nós temos o super grandão e nós temos o super-ega mega grandão do pai era futebol. Meu pai era futebol. Meu pai era futebol. Meu bicho! Essa é a daça... daça. Daça. Tô em cima de ti, eu pisquei. Ei, diabo, é isso? Meu Deus, o filho da dona Raimunda até é morto, minha gente! Oh, neto! É isso mesmo que você ouviu, viu? Vamos acabar com essa história, sua macaca! Cai fora! Cai fora da minha casa! Agora! De novo? É a última vez? Bora, que o meu carro não tá gastado. Eu quero ir embora! Eu tô meio que eu me escuro. Oi! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah! 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 A bicha tem poder! Dois votos! Vai ter certeza! Eu mesmo! Eu mesmo não vou mais votar pra ele não! Sai da mão, amor! Não, 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 amor! Eu já quero ir embora, amor! Ah! Tá bom, rapaz! Fala, amor! Só agora eu já quero ir ver! Olha! Quando vou até! Não, não, não! Eu já quero ir embora! Eu já quero ir embora! A CIDADE NO BRASIL